O que aconteceu é que ontem, depois que eu fechei a live, eu fiquei acordado uma hora, fiz um negócio da facul, e aí fui dormir. Aí eu acordei uma hora da manhã, aí uma hora da manhã, eu fui até sete horas da manhã. Mas meu erro, meu erro, tipo assim, pra eu não conseguir levantar, foi ter botado o telefone pra despertar 9h55. Aí fudeu, aí fudeu, 9h55 não tem como. Peraí, você botou o celular pra despertar 9h55? Não, 9h55 não tem como. Pra poder jogar um duzinho com nós num ranking de alt-share já às 10h. 10h, não tem como, não tem como, não tem como. Foi por isso que eu levantei. Parabéns aí pela organização e pela programação aí, Odinho, puro suco da bosta, mano. Pelo amor de Deus. Se eu boto 8h55, dá pra dar, porque aí eu ia acordar 9h30, entendeu? Nossa, então você tem uma briga com o seu despertador, mano, você não consegue. E se eu falar que eu tenho um hack, mano, eu tenho uma tecnologia roubada, que eu aderir já no meu corpo, mano. Vamos supor, se eu boto o celular pra despertar às 7h da manhã, 6h50 eu acordo. Eu acordo antes do despertador, mano. Nossa, isso tá lento. O meu cérebro faz isso comigo. Aí já, vamos supor, se eu acordo às 6h50, aí eu acordei assim e tal, aí eu fico mexendo no celular até dar 7h, tá ligado? Aí eu levando, aí quando desperto eu levando. Não sei, eu não sei como que eu faço isso, mas eu faço, tá ligado? Mano, eu acho que isso, velho, eu não sou um especialista do sono, né? Mas eu acho que isso, velho, te deixa mais cansado, velho. Você, tipo, acordar, dormir, acordar, querer dormir mais um pouco. Então, pô, vamos tentar mudar isso aí, velho. Vamos tentar mudar isso aí. Tem que mudar mesmo isso aí. Só que isso é muito difícil, velho. É difícil, aí. Tem horário fixo, é muito difícil. Na hora que, velho, pega os primeiros dias, pega a primeira semana, acabou, velho. Quando você vê, você tá automática ali, ó, velho. É rapidinho, ó. Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. Galera, sou o Kenzie. Streamo todos os dias aí na plataforma roxa, beleza? Vou matar até um bobo aqui em homenagem a vocês, ó. Esse aqui não vai dar certo nunca, velho. É foda isso aqui, galera. Tipo assim, eu acabei de dar meu track no top. Se eu tivesse no elo mais baixo, esse TF tomava o gank. Mas o cara sabe que eu vim do top pro mid, né? Então ele não vai tomar o gank, né, velho? Isso aqui é daireira. Ah, mano, o que que é isso aqui, velho? O Zed startou na minha jungle, mano. Pra que que ele fez isso, velho? Eu acho que ele roubou enquanto você tava indo no mid lá, tá? Não foi, porque ele já tava de blue na hora que eu vi ele aqui, mano. Nossa, ele startou. Qualquer a brisa do cara e startar na minha jungle, galera. Mas pelo menos eu peguei o double aronguijo, né? Mano, morre nós dois aqui, velho. Será que nós matamos esse cara, velho? E aí, Jimmy, você acha que matou ou não? Calma, 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 que eu tô no duelo intenso aqui, velho. Vai lá, vai lá, matamos. Deu boa, deu boa. O Zedão foi aí, mano. Eu não vou nem tentar roubar a jungle dele se pá. Essa catapa aqui eu vou ter que roubar por Pride. Aí, ó. Olha lá, galera, já compensei o fato do Zed ter startado na minha jungle. Ele startou na minha jungle, ele pegou três campos meu embaixo. Eu peguei dois aronguijo, então eu fiquei um campo negativo, né? Comparado a ele. Só que aí eu peguei XP de minion top e duas gold de barricada. Então tá ok. Só que aí eu perdi o dragão nisso, né? Ô, Jimmy, faça o play aí ou roda o Guaralto? Ela tá sem flash aqui, se eu não me engano. Então vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar. Tem Juninho, tem Juninho. O Foda é um DF, tá ligado? TF sem R, TF sem R. Eu tô aqui porque faz nem um minuto. Nossa, eu também minho é um block, Marquinhos. Tava que eu tô pegando outro stun. Relaxa, nós mata aqui, tá só. Deixa eu jogar... Ai! Meu Deus, olha eu jogando LOL, véi. Matei, matei, matei. Caramba, isso foi bom, mano. Tá, vai dar wave. Vai curando, vai curando. Quero, 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 quero. Ah, Jimmy! Ele tem Thunder Lord. Mano, por que você tá com medo, Jimmy? Não sei, eu sei que... Caralho, Jimmy! Na moral, véi. Ele tá com medo, eu solei o cara. Todo dia eu falo isso, mas tipo... Eu não tanco, mano, o Jimmy, que esse tariquizinho dele fazendo assim, ó. Com a geminha dele lá, ó. Só arrebentando, auto-ataque, véi. Ó, tô aqui no místico, você vem? Nossa, ele derrubou a alto no bot aqui, véi. Que isso? Não, não, tem que defender a rota aqui. Vai lá. Nossa, ele caiu. Mama ele, pai. Nossa, o cara não flashou, véi. O que que Zed não flashou, mano? Nossa, eu caguei no cara, Jimmy, meu Deus! Uh! Dá pra sair vivo. Ó, tô aqui, ó. Quer fazer um negócio com esse cara aqui, não? Se ele tiver flash, fodeu. Nossa, eu tô com muito medo de se matar, véi. Tomara que ele não se mate. Vai lá, puxa aí, puxa o negócio aí, puxa o negócio aí. Ai! Ele tem, ele tem útil, esse que é o problema. Ah, matei, 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 matei. Ó, o Julinho dando muito dano, muito dano, muito dano. O Warf. Matou, matou. Ai, galera. Ah, mano, se não desse tempo do Zed Militar eu saía vivo, só que eu demorei a ter reflexo aí. Mas tá ótimo, tá ótimo. Falando que o mercado do futuro é bom, ó, galera. O quanto eu tô usufruindo dele será, ó. Ó, 200 de gold, né, que ele vai me dar de agiota, né? Olha lá, compra aí, olha lá. Só que aí negativou com menos 250. Comeu 50 de juros aí dessa carniça aqui, né, mano? Vamos embora. Ó, você tem esse aí, Bilunga, Bilunga, Bilunga? Tenho, tenho, tenho. Tá morto, então. Mano, é muito forte isso, né? É muito forte. Jorim, você fala? Aham, é muito forte. E você é um dos poucos aí, é porque você tá treinado já, né? Mas tipo assim... Com você, né, já tá na sincronia. Mas quando eu jogo o Chaco do Rael lá, é sofrimento, velho. Ah, mas é de... Aqui nós tá comunicando também, né, velho? Aqui nos facilita muito. Mas tipo assim, quando eu vejo um Chaco já indo pra cima, assim, eu mando. Só que tipo, ele quer tacar a faquinha, tá ligado? Ao invés de só estunar, por exemplo. Se fosse um Chaco do Rael, ele só tacava a faquinha. Mas você não, você sabia que conseguia estunar. Sim, aí ali eu estunei, dei o dano, que usou o ataque. E depois a faquinha. Depois a faquinha, que aí dá mais dano, tá ligado? Eu vou puxar esse mid que eu vou subir. Tá, eu ia tentar solar o cara, mas eu nem quis tentar... Anotaram o Chactar e quebrou aqui, família. Ó o Chaveirinho, mano, achando que me sola. Ó o Chaveirinho, time. Sendo apavorado, velho. É, o Chaveirinho foi de beijo. Ih, não foi não, ele flashou. Ele cagou na sua cara, mano. Cagaram em mim, mano. O que será que eu podia ter feito de melhor ali, galera? Alguém consegue falar, mano? Acho que era pra eu ter tacado a faquinha no Chaveirinho logo, mano. Mas o Chaveirinho tacou o shield no chão. Eu esperei o shield dele cair, tá ligado? É, pra depois tacar a faquinha. Acho que eu podia ter tacado a faquinha logo. Acho que esse foi o meu erro. A única coisa que eu consigo pensar. É, ele se matou ali, os caras aparecendo no ar e continuando pra frente, velho. Ah, Jimmy. Pegou, 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 pegou. Nossa, tá, Jimmy. E ele tá desesperado. Você tá percebendo que ele tá desesperado também? Você percebeu? Você sentiu o desespero dele, né? Sentiu. Esse W dele deu uma pegada, velho. O cara bateu de cara na paçoca ali, mano. Só sai, só sai. Nossa! Pra onde que vai sair? Não sei, velho. A gente não sai, a gente luta. Tô lutando, tô lutando, tô lutando. O Juninho tá indo, Juninho tá indo. Salve, salve pra tu, Luca. Obrigadão pelos seus seis meses de recebizão com a gente aí, meu lindo. Só agradece o apoio, papai. Cadê o Juninho, Jimmy? Não sei, velho. O Juninho vai morrer aqui, ó. Vai dar um baita dano. Calma. Jimmy! Não, eu tô... Mano, eu tô só o pó da rabiola. Ó, atrás pra boxe aqui, Zé. Tamo, corta, matem na área do TF aqui. Nossa, Jimmy! Ó, boxe! Caramba, mano. Falar que as boxe não foi chata, falar que não deu incomodada nessa luta, hein, mano. Sem ela, mas o problema é ficar separado, velho. Peguei uma colheita aqui, de brinco. Vou jogar nessa boxe aqui, ó. Tem outra aqui. Ó, faquinha. Tem mais um aqui. É com o Vlad, vai incomodando. Nós continuamos, nós continuamos. O fato é que a Caminha não tem TP, se estourar uma big luta, mano. Mas vai jogando, vai jogando. Boa! Só de longe, calma. Nossa, é FNF no Tarek. Taquei minha faquinha no cara ali, matei. Ixi, fudeu, o cara ficou brabo aqui, Jimmy. O cara ficou brabo aqui, Jimmy. O cara ficou brabo aqui. Não, mas tá suave. Ó as boxe. Tem mais, tem mais boxe aí. Tem mais, tem mais. Vai jogando com as boxe. GG, GG. É só boxe calculada. Se tiver outra ali... Caralho, galera. Cagamos no cara esse jogo, hein, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau